Informativo Mundial das Missões O ônibus missionário Zelindo é proprietário de uma loja no Timor-Leste e orava para que sua cidade tivesse um ônibus urbano para não fumantes. Como adventista, ele sabia que o tabaco era prejudicial à saúde e queria que a população parasse de fumar. Certo dia, Zelindo encontrou um ônibus em promoção por 31 mil dólares e decidiu que iria comprá-lo. Mas ele não tinha todo o dinheiro e por isso falou sobre o ônibus com seu irmão, que lhe prometeu 10 mil dólares. Após três meses, Zelindo conseguiu dar entrada na compra do veículo e depositou 21 mil dólares para o revendedor. Faltaria somente os 10 mil dólares do seu irmão e Zelindo combinou de ir levar esse dinheiro e pegar o veículo no dia seguinte. Mas naquela noite algo aconteceu. Ele percebeu que havia tido um lucro na sua loja maior do que o normal. Seu lucro semanal era de 13 mil dólares, mas naquela semana o valor havia pulado para 28 mil dólares. No dia seguinte, Zelindo ligou para o irmão pedindo os 10 mil dólares prometidos, mas o irmão disse que não poderia ajudar. Zelindo entendeu tudo. Deus o havia abençoado na loja com um lucro para comprar o ônibus. O ônibus recebeu o nome de Salvação e se tornou bem conhecido em Dili, capital do Timor-Leste. Além da proibição do cigarro, músicas cristãs são tocadas enquanto o ônibus viaja pelas cidades. E na lateral do ônibus, ainda há uma faixa proclamando as três mensagens angélicas de Apocalipse 14. As pessoas têm pedido a Zelindo para expandir seu serviço de ônibus para outros distritos, e ele tem orado por isso. Através do ônibus e do exemplo de Zelindo, cinco pessoas estão se preparando para o batismo. Em 2015, parte da oferta ajudou a construir a primeira escola adventista na capital do Timor-Leste, Dili. E neste trimestre, iremos ajudar a construir um residencial nessa escola para atender mais crianças de vilarejos distantes. Há apenas 700 adventistas no Timor-Leste. Por isso, assim como o ônibus de Zelindo, essa escola cumpre um papel importante em compartilhar o Evangelho. Sejamos liberais!